A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, em especial a 3ª Companhia do 1º Batalhão, que tem atuação em toda a região do Vale e Alto Vale, vem intensificando já desde a última semana, momento em que se verificou o aumento já do fluxo de veículos das rodovias, as suas ações de posicionamento de trânsito, visando em garantir a segurança e a fluidez daqueles que transitam pelas rodovias estaduais. Nesse contexto, a Polícia Militar Rodoviária também deflagrará nas próximas semanas a operação Esteja Presente neste Natal 2020, bem como a Operação Réveillon 2021. Todas essas ações são importantes, estão relacionadas à fiscalização de trânsito, mas o papel preponderante nesse processo é a conduta daqueles que transitam. Por isso, é muito importante que o condutor sempre esteja atento às condições do seu veículo, à sua documentação regularizada, esteja sempre em condições de dirigir, em condições de trafegar e, especialmente, esteja atento a todas as regras de trânsito. Durante o período, serão intensificadas as ações e as fiscalizações relacionadas à embriaguez ao volante, que é um dos grandes causadores de acidentes e vítimas nesses períodos e, especialmente, nas rodovias estaduais.